Semana Sentimentos aqui no Vida e Saúde, hoje nosso último, nossa última apresentação com esse tema aqui, mas está sendo muito importante, estamos aqui com a doutora Patrícia Matos, que é psiquiatra, que é psicoterapeuta também, tem nos ajudado a compreender o assunto, doutor César Vasconcelos também nos guiando, nos ajudando, e você que é nossa parte principal aqui dessa conversa. A gente acompanhou um pouquinho da história da Daiane, que ficou 15 anos dentro de um relacionamento abusivo, passou por vários tipos de violência, e agora a gente vai acompanhar como é que essa situação se resolveu. Vamos dar uma olhada na segunda parte dessa história. Sair dessa relação foi extremamente libertador, foi de fato me reencontrar. Pequenas coisas no dia a dia faziam muita diferença, por exemplo, arrumar a casa, eu tinha um prazer, eu tinha uma alegria em colocar as coisas no lugar, em fazer uma refeição, porque eu sabia que eu ia sentar à mesa com a minha filha, e não ia ter briga, e não ia ter discussão, e eu ia ter paz. Eu acordava todos os dias com aquela sensação de alívio. Agora eu tenho paz. Como eu estava extremamente distante das pessoas, então eu vivia em extrema fragilidade. E estar próximo à minha família foi um dos recursos que eu tive para me fortalecer. Então eu busquei minha rede de apoio, retomei ao mercado de trabalho, porque durante muitos anos eu fiquei desempregada. E quando eu me vi principalmente retomando a minha vida, morando no lugar que eu queria morar, próximo às pessoas que eu realmente sabia que gostavam de mim, quando eu me vi com essa rede de apoio, eu fui me fortalecendo. Eu não acreditei, porque já tinham acontecido tentativas, então quando ela me falou isso, eu falei, tá bom, de novo isso. E eu não acreditei. E quando caiu a ficha, doeu, porque era uma coisa que eu queria por tanto tempo, tanto tempo, que eu olhava e falava, meu Deus, agora a minha vida vai mudar, e minha mãe, gente, vai ser só eu e ela, e eu vou ver ela diferente, a vida dela diferente. E por algum motivo doeu, aquele sonho infantil de meu pai, minha mãe e eu, morreu. E não era que era uma coisa triste, era uma coisa boa, porque papai, mamãe e eu não funcionavam. Só que na minha cabeça era, tá, não vou ter mais os dois juntos como um casal. Então foi uma quebra de... Tudo aquilo que minha mãe falava que um dia vai acontecer, e que querendo ou não acabou me iludindo um pouco, quebrou. Quando quebrou, doeu um pouco, mas doeu muito pouco, pra ser sincera. Depois da separação, eu recomecei a minha vida do zero, totalmente do zero. A minha vida profissional, porque eu fiz transição de carreira, e aí sim eu comecei a atuar na psicologia. Então eu recomecei a minha vida em todos os aspectos. Eu fui morar sozinha com a minha filha, numa casa nova, eu tinha uma profissão nova, e eu tinha uma vida nova. E esse recomeço, eu lembro dele com muita alegria, porque era aquela sensação de liberdade, era aquela sensação de felicidade, era aquela sensação de resgate, de agora eu sei quem eu sou. E foi um momento da minha vida muito, mas muito feliz, e muito marcante. Assim que eu saí dessa relação, uma das coisas que eu fiz foi retomar toda a minha vida. Então, uma das coisas que eu retomei foi os estudos, e eu fui fazer pós-graduação. Então, eu fiz várias especializações. Eu fiz especialização em saúde mental, e eu fiz especialização em terapia de casal e família. E eu comecei a entender a dinâmica familiar. Comecei a entender por que as pessoas passavam por isso, da onde que vinha essa história. Se você teve que ser boazinha, se você é codependente emocional, você atrai parceiros. É um desafio muito grande, porque, apesar de eu conseguir separar o que é meu do que é do outro, eu vivi a minha história, mas quando eu estou com essas pessoas, não é mais a minha história, é a história de cada pessoa. Então, eu preciso olhar para a individualidade de cada uma dessas mulheres, olhar para a história de cada uma delas, e eu tenho muita clareza de que é a jornada que elas estão construindo. E por mais que sejam histórias parecidas com a minha, não é a minha, não sou eu. É a história de cada um. Eu olho para a minha história com respeito. Eu olho para a minha história e eu honro tudo o que eu passei, eu não olho para essa história com mágoa. Eu olho para essa história com muito respeito, porque eu consegui ressignificar. Hoje eu vejo a minha mãe como mulher, porque eu acho que antes eu não entendia o que era ser mulher até pela minha idade, mas hoje eu vejo a minha mãe como mulher. Porque você não pode ser sua esposa, você não pode ser sua mãe, você tem que ser mulher. Mulher, você. Quem é você sem o seu marido? Quem é você sem o seu filho? Eu vejo a minha mãe. Eu não conhecia essa relação da minha mãe. Porque o tempo todo ela estava voltada para o casamento, para a família. E eu acho que ela tinha se esquecido um pouco dela. E aí eu vejo hoje ela como mulher. Como quem é a minha mãe sem ser a minha mãe? Quem é a Dayane? Eu vejo isso. Eu acredito que um amor não cura uma dor. Que é um grande erro. Quando você sai de um relacionamento e você procura uma outra pessoa achando que aquilo vai de alguma maneira preencher um buraco ou um vazio ou te ajudar a superar uma relação anterior. Isso é um grande erro. Então o meu primeiro passo foi eu aprender a me relacionar bem comigo. Buscar entender quem você é. Se você não souber quem você é o outro facilmente te convence de quem você não é. você se torna refém de relações abusivas por você não se conhecer. E mesmo assim mesmo eu já me tratando buscando estar bem comigo quando eu conheci o Fernando eu ainda tinha medo. Eu ainda transferia as minhas dores. Eu ainda carregava carregava muitos resquícios dessa relação. E uma das coisas que me fez me apaixonar pelo Fernando foi o fato dele me acolher. Ele foi extremamente acolhedor extremamente respeitoso com a minha história extremamente parceiro amigo. ele me trazia muita paz. Então isso foi me deixando confortável nessa relação. eu sou a Daiane Ribeiro eu sou aquela que conseguiu transformar dor em força eu sou aquela que consegue olhar para as pessoas com empatia com amor respeitar a história de cada pessoa entender que tudo tem o seu momento certo que não cai um floco de neve fora do lugar e que é possível sim fazer novas escolhas é possível se perdoar se amar e amar de novo. recomeçar é possível recomeçar talvez essa ideia não esteja muito clara para muitas pessoas nos assistindo mas é possível eu acho que essa história mostra bem claramente que os passos não são talvez muito confortáveis doutora sim quebrar as crenças né a vergonha o que que vão pensar o que que vão achar o que que vão dizer por onde começar fora as crenças né que nos circundam a todos né em relação ao julgamento do outro da minha família vou quebrar um pertencimento né com essa família que ninguém se separa você tem uma uma corrosão vamos dizer assim de todo o seu psiquismo mas não é só no sentido psicológico entre aspas no sentido neurobiológico você fica impedido de agir então a criança né a filha dela olha e fala poxa mas por que que a minha mãe não faz alguma coisa né e eu tava contando pro doutor César alguns experimentos que você tem com animais que eles são submetidos a uma situação que a gente chama de choque inescapável né quando essas pessoas elas vivem numa situação inescapável por muito tempo elas não conseguem mais se mover em relação à situação onde elas estão então quando esses cachorros eles tomavam muito choque e eles tinham a oportunidade de mexer uma alavanca e desligar o choque eles conseguiam se mobilizar quando eles eram colocados em novas situações de ameaça já os cachorros que eles mexiam na alavanca e eles não conseguiam desligar eles não tinham saída mesmo quando eles estavam num espaço aberto que eles tinham uma possibilidade de sair eles não o faziam porque as estruturas intrapsíquicas as estruturas neuropsíquicas elas estão todas comprometidas estavam condicionadas na verdade eles quebram todo o condicionamento a gente por exemplo pensa na tortura mas o gaslighting que é um termo muito comum hoje em dia que as pessoas é um comportamento manipulativo ele vai esgotando ele vai corroendo o seu sistema de organização de sentido e você perde o sentido neurobiológico e você perde o sentido existencial então essas pessoas elas vão precisar de muito suporte você viu ali que ela contou ela foi para um psiquiatra ela precisou de medicação ela foi organizando a vida dela o senso de self dela aos poucos até ela encontrar muito bonito o que a filha fala eu vi agora uma mulher ela não era só a mulher de alguém ela não era só a mãe de alguém ela era uma pessoa inteira reorganizar esse self reconstruir esse self é uma tarefa desafiadora e é uma tarefa que muitas vezes você vai precisar de um suporte psicológico familiar social espiritual certamente certamente doutor César os depoimentos que nós vimos hoje a doutora Patrícia acompanhou esse único aqui né mas os depoimentos vistos aqui ao longo dessa semana foram sensacionais eu quero parabenizar mais uma vez a equipe de produção da Lila Danilo e toda a equipe envolvida ali e também quero dizer pra você que não acompanhou que quer rever que temos uma playlist organizada no nosso canal no Youtube pra você acessar e a playlist tá com o título sobreviver pra você fazer uso ali e realmente extrair o melhor tirar forças dali pra um recomeço pra um passos melhores a partir desses testemunhos compartilhados conosco a gente conhece essas pessoas e parece que isso causa um impacto mesmo em quem não tá em sofrimento né doutor César a gente valoriza mais também algumas coisas da nossa vida é verdade porque nós estamos no mesmo barco nessa vida né às vezes muda um pouco o cenário do nosso sofrimento mas todos nós temos que enfrentar algum tipo de sofrimento né às vezes vem no formato vem no outro formato vem numa dimensão outra dimensão e achei interessante o depoimento dessa dessa mulher e me lembra muito o que Jesus falou quando ele falou assim e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará então se a gente olhar de trás pra frente essa frase de Jesus né qual é a verdade que eu preciso conhecer a respeito da minha história para eu ser liberto dessa dor que eu não preciso mais ter né então pela graça de Deus ela foi conseguindo dar esses passos para ter uma um ressignificado da sua vida né então passou por um sofrimento por isso que é importante nessa vida você que está em casa passando por algum sofrimento em vez de você ficar amargurado amargurado sempre pensando ai por que Deus permite isso ai por que essa dor por que tal vamos começar a trocar pergunta assim que for possível para que o que que eu aprendo com isso o que que isso me ensina e o que que eu posso fazer para consertar porque tem muita gente que fica num sofrimento passivo como aquele cachorro da experiência científica que não conseguia mexer com alavanca e ficava levando choque então na cabecinha dele na cabeça de seres humanos não a vida é sofrer a vida não tem saído eu aprendi sofrer lá atrás sofrer na adolescência isso agora então é além de que algumas pessoas tem que tem que ficar com sofrimento não tem direito de sair disso mas tem direito de sair disso e Deus é a primeira pessoa que vai segurar sua mão para te levantar para tirar você de um sofrimento que você não precisa ter graças a Deus graças a Deus ó vamos para mais um intervalo aqui e na volta você acompanha dúvidas respondidas aqui pelos nossos especialistas não sai daí não que a gente volta já